Acabe com o seu barrigão tomando essa bebida mágica. Se você tem alguma parte do seu corpo que te incomoda, deixe aqui nos comentários, porque eu quero muito conhecer. Todo mundo conhece o bicarbonato de sódio, ele é ótimo pra nossa saúde. Gente, aqui a gente vai usar esse bicarbonato de sódio aqui, que é próprio pra consumo, tá? Porque tem alguns bicarbonatos aí que não é bom pro consumo, então tem que ser que é bom pro consumo. Tem uns bicarbonatos de sódio que estão vendendo aí, que é só pra fazer dicas, pra lavar roupa. Porque se você não sabe, o bicarbonato de sódio também, ou aqueles próprios, eles são ótimos pra clarear as roupas brancas e tirar até mancha, tá, gente? Então eu vou reservar aqui meu bicarbonato de sódio, eu vou precisar de um copo, e nós vamos colocar aqui uns 350 ml de água. É bom que seja água filtrada, aquelas que você compra no supermercado, mas se não tiver, pode ser água filtrada da sua casa também. Você pode utilizar água gelada ou então água temperatura ambiente. Eu vou colocar temperatura ambiente, que assim ela não vai embaçar o copo, e vocês vão ver direitinho como é feita essa receita. Já deixa aqui pra mim nos comentários, se você já ouviu essa receita em algum lugar, e não esquece de compartilhar com seus amigos, pois é muito importante que você interage com o vídeo. Aqui eu vou pegar um limão macio e brilhante, que tenha bastante caldo. Eu vou contar pra vocês o benefício do limão. O limão é rico em vitamina C, por isso, modula o sistema imunológico, reduz o processo alérgico e resfriado, e aumenta a ação das células imunológicas. O limão também tem poder anti-diurecto, que vai ajudar você a emagrecer, e vai ajudar a reduzir o seu líquido retido aí. Eu vou espremer aqui, gente, num copo de 250 a 300 ml, um limão inteiro. Você precisa de utilizar o limão inteiro. Você pode tomar isso todos os dias na sua casa, todos os dias, na parte da manhã, ou antes de dormir, que vai ajudar a eliminar os gases, que vai ajudar a eliminar o mal estar, que vai ajudar também a reduzir a sua barrigona aí, que te incomoda tanto. Pronto, depois de eu ter espremer esses dois limões aqui, no nosso copo, lembrando que você pode usar água gelada, que isso não vai interferir nada na nossa receita. E agora eu vou usar o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio vai ajudar nessa química, junto com o limão e a água, pra ajudar aí você a emagrecer. Gente, é sério. Esses dias eu tava morrendo de tanto gás. Foi só tomar um copo desse aqui, e eu já melhorei, assim, depois da questão de 30 minutos. Então é muito rápido o efeito. Pode tomar aí sem medo, que isso faz muito bem pra saúde. E o segredo é você tomar nessa hora, que tá subindo e fermentando. Tá vendo aqui, gente? Olha como que fermenta. Então é essa hora aqui que você tem que... É... Que você tem que tomar, gente. Na hora que estiver espumando aqui. Além de te ajudar a melhorar aí a sua qualidade de vida, vai diminuindo os gases e ainda diminuir esse barrigão seu aí, hein, que te incomoda tanto. Deixa aqui pra mim nos comentários qual que é a parte do seu corpo que mais te incomoda. A minha é a barriga, e eu já estou eliminando quase 90% dela. E você, já conhecia essa bebida? Deixa aqui, se inscreva e ativa o sininho, pois é muito importante você interagir com o vídeo pra plataforma entregar mais ainda nossos vídeos. Espero muito que vocês tenham gostado, e eu espero vocês na próxima receita, e até mais! Tchau!